Ontem, por volta de 9 da noite, um caso de pedofilia foi registrado na Delegacia da Mulher. A polícia foi acionada, onde uma menor de 9 anos tinha sido abusada sexualmente no bairro Planalto, por Salustiano da Silva, de 75 anos. O grupo Giro foi quem fez a prisão do acusado. Segundo informações, Salustiano tentou beijar a menor, onde não conseguiu resultado. A mesma conseguiu fugir, pediu ajuda à população, que chamaram a polícia e fizeram apreensão do mesmo. Por volta das 21 horas, nós fomos informados pelo pai da criança que haveria havido esse suposto crime contra essa criança. Então, deslocamos até o local onde poderia estar o indivíduo acusado. E aí, chegando lá, não encontramos, mas pegando informações, chegamos até ele numa casa onde ele estava vigiando. Lá, ao falar com ele, ele negou tudo, mas posteriormente, com o depoimento da criança, dos pais, das pessoas que presenciaram, que viram o estado de que a criança ficou logo após o ato, ficamos convictos de que realmente havia acontecido. Então, trouxemos o de vida, a criança e os pais para a delegacia, onde entregamos aqui para que fosse feito lavrado o flagrante. Segundo a delegada, a menor estava muito nervosa em seu depoimento, mas confirmou que o acusado tentou abraçar e beijá-la à força. A delegada afirmou ainda que, após apurar o caso, vai encaminhá-lo para a penitenciária. A criança, ela foi muito solista às perguntas, foi respondendo, a mãe também, e o caso ocorreu dentro de uma casa da parenta do seu salustiano, uma filha de criação do mesmo. O acusado encontra-se preso aqui na delegacia da mulher, onde nega todas as acusações. A família da menor não quis gravar entrevista.